Olá pessoal, Pupilus, colegas, mestres, pokémons, começando aqui, eu sou o Gudu, começando aqui mais um diário do mestre pokémon Hoje é dia 28 de janeiro de 2016, são 23 horas e 33 minutos, o fuso horário de Brasília, né, menos 3 horas aí, estamos no Brasil Eu sou o Gudu, estamos aqui no canal do Gudu Oficial, estou aqui com o Piero, né, mais uma vez E aí pessoal? Ah, beleza, e hoje como vocês podem ter visto aqui, vocês estão vendo aqui alguns ícones na tela, tá no Paint mesmo Já devem ter visto aí o título do vídeo, que a gente vai, né, muitos fãs aí, muitos inscritos estão perguntando Qual o celular, será que no meu celular vai rodar, é, pokémon GO E esse vídeo assim pessoal, é, a princípio pode acabar demorando, porque eu quero fazer algumas, algumas pautas, algumas coisas Além de explicar as especificações do celular, mas assim, em resumo pra você mesmo Gente, se seu celular rodou, é, Candy Crush, rodou Asphalt 8, isso não é qualidade médio, tá pessoal Rodou Asphalt 8, rodou Real Racing, beleza, vai rodar pokémon GO, ok, então, tchau, obrigado É, não esqueçam lá, acessem o Gudu, o Gudu Oficial lá no Facebook, tá E no Youtube também, pesquisem ali, Gudu Oficial com espaço ou sem espaço e cliquem na lupinha Se inscrevam no canal e curtam a página, beleza Então é isso, resumidamente aí, pra quem tinha dúvidas É esse o vídeo de hoje Bom galera, pra quem... Esse sim é um big no resumo, hein É, resumir, resumir assim, cara, dois segundos Já que o pessoal reclama que meus vídeos são longos, né Ou reclamavam Mas então pessoal, se você tá assistindo esse vídeo recentemente Ok, beleza, tá Mas se você vai tá assistindo daqui dois anos, daqui um ano Ou muito tempo depois que lançou e tudo mais O que que acontece, pessoal Ainda até o momento aqui, realmente não lançou O pessoal tá com muita dúvida se o pokémon GO vai rolar ou não no celular Mas, o que que acontece Primeiramente, saiu a nota, e tá desde então, né, na Nintendo Que vai sair a princípio pra dois sistemas operacionais de celular, de smartphone, tá Pra quem não sabe, o smartphone é aquele celular que não é o flip Eu vou mudar a câmera aqui só um momentinho pra mostrar pra quem não sabe Vai que, né, opa, lugar errado Opa, errado também Cara, cadê a tela? É, tô com dificuldade de tela aqui, pessoal Falha as técnicas, eu tenho que ficar caçando a tela aqui no... Achei Ó, isso é um smartphone, tá vendo? Ele não tem botão, é só a tela do aparelho aqui, é tudo reto Se você apertar, aqui vocês veem minha fotinha aqui, ó Então, isso é um smartphone Mas, outra dica também pra você saber o que que é um smartphone Você vai lá no Google e pesquisa, né Entra lá no google.com.br E coloca lá smartphone Certo? Tem que ter Android ou iOS Ou seja, vai rolar só em iPhone Ou qualquer smartphone que tenha aí o Android Ah, mas qual a versão do Android, Gudu? Bom, pessoal, eu acredito que qualquer versão do Android, entendeu? Mas é óbvio que é bom você ter sempre um celular Né, um smartphone É... com a versão do Android mais recente, gente Então não se esqueçam disso, certo? É... qual que é o mínimo de memória RAM? Eu vi várias reviews É... principalmente de Zenfone 2 De Zenfone Go Eu não ia falar qual seria o celular recomendável Mas acabei aqui, né Não temos aí patrocínio nem nada Mas, eu vou acabar comparando Com o smartphone que eu tenho atualmente Que é o Asha 501, certo? Pra você saber a especificação correta Você... do seu smartphone Ou você recorre ao Google E coloca lá o modelo do seu smartphone E a palavra especificações, certo? Que ele... né, você entra em algum site qualquer Que nem aqui eu tô num site qualquer Não vou fazer propaganda Mas vocês devem estar vendo aí Que tem aqui a ficha técnica Né, dos requeridos do meu celular Mas eu já vou adiantando sim coisas interessantes E depois eu falo mal do meu celular, certo? O que que o seu celular precisa ter, pessoal? Tanto um... Ah... acho que iOS só roda em iPhone Então, tanto em iPhone Quanto em smartphones Os dois são a mesma coisa Só que com nome diferente Tanto em smartphones Primeiro, os sistemas operacionais deles No caso, Android e iOS, certo? Ah, o Google vai rodar no Symbian No Blackberry No Windows Phone A partir do momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui Não foi anunciado nada Então, não vai rodar a princípio Mas vai que daqui 2 anos 5 anos, 10 anos 30, 50, 100 anos Eles tenham, né Desenvolvido aí Pra rodar No Windows Phone, etc Ou alguém vai, ó Ó a ideia no ar, hein? Se você fizer essa ideia, cara Eu vou querer Um... Um pouco do seu dinheiro aí Com a venda desse aplicativo É... O Windows Phone Como todo mundo sabe Ele é um próprio... É... Claro, ele é um sistema operacional Mas eu acho E acredito que ele é um sistema operacional Mais robusto Que você... Ô louco, me engasguei Desculpa, gente Ele é um sistema mais robusto Que possa... Você pode tá emulando É... O... O Android Dentro do Windows Phone E daí, talvez, emulando Um celular com o Android É claro que vai pesar um pouquinho mais Pra poder tá jogando Pokémon Go No seu Windows Phone Mas isso é entre essas Uma gambiarra, né Não sei se daqui a 10 anos Alguém vai ter inventado essa técnica Ou simplesmente A Niantic, a Nintendo Ou a Google Vão tá liberando aí O aplicativo pra rodar É... Em Windows Phone Em Blackberry, etc Certo? A princípio, só nesses dois Sistemas operacionais Foquem bem nisso Ok? Aí, o que que teu celular Tem que ter, pessoal? Bom, ele tem que ter Bluetooth Tem que ter É... Conexão com a internet Né? O básico, assim É... O Wi-Fi 3G 4G Ou até 2G Né? 2.5G É... Tem que ter uma bateria Boa e durável Tem que ter É... Navegação por GPS Certo? E... A câmera, né? Mas... É... Como eu disse assim A princípio Não vai ser usada a câmera Pra você ver É... Em tempo real Pokémon na telinha ali Ele só vai aparecer Porque você tá na Geolocalização Dele Então, se você tiver um celular Com esses requisitos Né? O mínimo assim possível Resumidamente falando aqui É... Dá pra jogar tranquilamente Gente Então não tem problema Sabe? Não abra outros aplicativos De WhatsApp Facebook Internet Ou outros jogos Pra não dar gargalo No teu humilde celular E não Gastar a bateria Durante o jogo É... Tem pessoas que estão Jogando o Ingress Né? É... Não ia... Eu não sei se eu recomendo Eles pra vocês Só pra vocês terem uma noção Do que pode ser É... O Pokémon GO Mas seria interessante Pra você ver A questão de consumo De bateria De internet Pacote de dados Você baixar o Ingress E tentar ver Mais ou menos Como é que funciona A mecânica em si Porque a mecânica Do próprio Pokémon GO Vai ser parecida Gente Não é que vai ser igual Vai ser parecida Você ir até um determinado lugar Conquistar aquele ponto Etc Etc E também não sei Se vai ser dublado o jogo Tá? A princípio Pokémon GO Vai sair Em inglês Japonês E chinês Se eu não me engano Tá? Então É... Talvez a gente tenha que jogar Um pouco aí É... Dele em inglês Mas eu vou torcer Que ele venha pelo menos Português de Portugal Ok? Então vocês já vão Se familiarizando aí Com esse outro recurso Porque o pessoal fala Ah, vai gastar muita bateria Etc Etc A qualidade de sinal É... Pra quem tem Que nem aqui Eu vou começar a falar mal agora Das especificações minhas Pra você saber o que é um 2G Ou tipo de dados Que roda Vai no Google Coloca assim 2G Diferença 2G 3G 4G 5G E etc Mas vamos lá O 2G Ele é bem básico Ele só serve pra transmissão De pacotes de mensagem E voz Pessoal Então se você quiser ver um vídeo Se você quiser Mandar um áudio Assim por exemplo No 2G Ele fica bem ruim Sabe? E é capaz que até não vá Certo? Já no 3G Ele já Você já consegue visualizar vídeo E a velocidade de transmissão É bem Mais alto Que a 2G Ou a 2.5 Galera Aí a 4G Que é a quarta geração Ele consegue Você consegue fazer Se eu não me engano Até 258 MB De download Eu não vou lembrar O valor exato Mas como eu falei Vai ali Dá uma pesquisada no Google Ou outro buscador E etc E a 5G Seria o bendito Wi-Fi Galera Ou conexão via satelital Certo? Então Mas se vocês procurem ali certinho Eu vou estar dando só uma gabaritada Aqui meio por cima Bom É Requerimentos assim Os mínimos requeridos É Além do próprio sistema operacional Que é Android OS O que que eu GUDU aqui Recomendo como mínimo Não saiu essas especificações Então eu como Um cara que entendo de informática Que suporta E estou aí já Há 10 anos Nessa 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 praticidade Não sou muito voltado A mobile Certo? Mas com base Nas minhas reviews Assim eu tenho um cérebro Muito apurado Eu percebo que É O meu próprio celular Aqui Eu não jogo Mas ele já não funciona E vocês estão vendo Aqui na telinha Que ele tem 64 MB de RAM Certo? E a memória interna É de 128 MB Podendo ir até 32 GB Com micro SD Gente Nas reviews que eu vi O mínimo Era 2 GB de memória RAM Cara E eles eram dual core Ou quad core Cara Era sensacional Você ter um processador Né Com essa velocidade Mas acredito eu Que se você já tiver Um celular Que tenha pelo menos 1 GB De memória RAM E seja No mínimo Dual core Você pode estar colocando Para pesquisar também É No Google Né Você coloca ali Dual core 2 GB de RAM E você vai acabar achando Aqui em vários buscadores Né Esse seria Acredito eu O mínimo Mas é que Como eu falei Para vocês Tenham isso Em mente Para vocês Não Se estreparem Porque Ah Eu quero jogar Pokémon GO Quero abrir WhatsApp Não Gente Foca só no Pokémon GO Vamos por partes Ok E Que tenha Que seja habilitado 3G De novo No meu celularzinho Aqui Ruizinho Que eu comprei Só para fazer ligação E mandar mensagem Ele não tem O 3G Disponível Como vocês podem ver Que é só Tem a rede 2G E realmente Eu acho ele bem Ruizinho Nesse quesito Tá Acho bem ruim mesmo Então ele não suporta 3G Ele não suporta 4G A rede de dados Que ele usa É o Edge E o GPRS Tá Depois se vocês querem saber O que é isso daí Vocês vão procurar No Google Ok Eu não vou estar explicando Aqui Né Aqui também tem A frequência de banda Que ele é dual band Ou seja Se tiver uma frequência Um pouco mais alta Aqui Ele não Não pega Então Que é de sinal Com muita frequência Certo É Vídeo chamada Que seria a parte Do 4G Do 3G Ele não suporta Então ele é bem Ruizinho mesmo Então Você tem um celular Assim Não vai rodar Até porque Infelizmente Paciência A câmera A câmera do meu Ele não tem Autofocus A resolução Principal Mas Pra foto Assim Ele é Meia Nheca Meia Nhe Infelizmente Gravação de vídeo É bem Ruizinho Também Os vídeos Vem em formato MP4 Só que eu tenho Que baixar Do computador E passar pra ele O Wi-Fi Dele é bacana É bem Interessante Porque funciona Aqui diz que ele Não suporta GPS Mas você precisa baixar Pra esse modelo Em específico Né O O LOKA AXA 501 É Você precisa baixar Um aplicativo De GPS Pra ele Fazer o GPS Que como se fosse Aquele aparelhinho De GPS Que você baixa Ele já não Ele já não Não vem Certo Então assim Ele suporta a Java Né Mas aí a bateria É de 1200MA É O que que acontece Cara Dura 3 dias Assim Com uso Normal Pra ligação No máximo 4 dias Assim Mas ele já Fica com uma barrinha É Porque eu não Uso ele Muito Só uso Pra Que nem Falei pra vocês É raro Eu mandar Mensagem É raro Eu ligar Mas se eu Deixar meu Wi-Fi Ligado Durante 24 horas Cara Ele dura 2 dias No máximo De bateria Com o Wi-Fi Ligado Imagina se eu Deixasse o Wi-Fi E o Bluetooth Ligado Por que que eu Falo isso Pra vocês É Porque o teu celular Também vai ter que ter Bluetooth Porque vai ter O Pokémon GO Plus Né Que é aquele Pingente Certo Mas Você vai Escolher Se você quer Ficar O Wi-Fi Do vizinho Ou de um shopping Ou você Quer usar A tua conexão De dados Que também Você habilita Pra estar usando A internet No teu celular Pra quem mexe com o celular E sabe do que eu tô falando Né Então você vai habilitar Bluetooth Você Só quer dizer Vai habilitar Bluetooth Quando for necessário Né Porque Eles O que Pra que serve O Pokémon Plus Lá Né O Pokémon GO Plus Que é aquele Pingente Em forma De símbolo Do Google Com as cores Da pokebola Vermelho e branco Bom Serve pra você Simplesmente Gastar o mínimo Possível De bateria Do seu Smartphone Entendeu Então Então Aquele aparelhinho Vai ser a salvação De muita gente Porque você Não vai precisar Deixar teu Bluetooth Ligado Nem tua Conexão Com a internet Nem teu GPS E nem teu Wi-Fi Então Beleza Mas se você quiser Ser hardcore E deixar tudo Ligado Aí vai Na onde? Na bateria Do seu celular Então Se você Ficar jogando Freneticamente Né Tipo Você tá lá Jogando Asphalt 8 Ou Real Racing Ou outro jogo De RPG Ou de luta Mortal Kombat GTA V No seu celular Só a bateria Vai pro caralho Realmente Você vai ter que andar Com carregador de bolso Né Que são aqueles Carregador estilo Esse que eu tô segurando Na minha mão agora Aonde você carrega ele E É Acho que tem até um nome Pra isso aqui Powerbank Powerbank Certo Ou seja Banco de energia Powerbank O nome Então você vai ter que carregar Um desses Junto com você Se você quiser Ficar É É Buscando assim Os pokémons Loucamente Pela cidade Onde você mora Porque sua bateria Vai pro gargalo Muito rápido Pessoal Ah mas quanto que um celular É bom de bateria E etc Bom pessoal Das reviews que eu vi Um celular mais ou menos Com 2.800 A 3.500 Seria bacana Mas não tem problema Se você tiver um celular Com 1.500 É que nem eu falei Compre o pokémon Go Plus Né O pingente Que quando vim E vive só do bluetooth E etc Ou É Chega em casa Ativa o wifi Do seu celular E pronto Entendeu Isso seria Uma parte bacana E reforço Cara o mínimo Assim Pra você Jogar legal Mesmo Pega um celular De 600 reais Que vai ter um 3G Que vai ter wifi Certo E vai ter android Nele Entendeu Pega um smartphone Desse Desse nível Certo E agora O que eu acho Ideal Na minha opinião Ideal mesmo Eu falei Eu falei ali O mínimo A memória RAM De 1GB Que seja Dual core No mínimo Certo pessoal Que tenha ali Um espaço De uns 16GB De memória interna Pra você salvar Alguma coisinha a mais Alguma coisa extra Assim E que tenha No mínimo O 3G Certo Acho que isso Seria o mais básico E também Que tenha wifi Que se não Fica muito difícil E dual band Não precisa ser Quadriband Também Na questão Da frequência Certo Mas com 2G Assim No mínimo Uma conexão Com a internet Mas eu recomendo Eu recomendo O 3G Certo O Piero Tá aí Piero Você acha que é Viável Esse mínimo Você concorda Nessa parte Do mínimo Ali No teu conhecimento Ali Na verdade Pelo que eu vejo As especificações Pra jogar ele Não vão ser Muito altas Assim mesmo Tendo Segundo O consenso Dos boatos É que você Tendo 1GB de RAM O resto Vai Vai seguir Obviamente Vai ter uma diferença Do iOS Pro Android Porque eles são Sistemas operacionais Diferentes Então Vai mudar um pouquinho Mas como O iOS O iPhone 6 Por exemplo Tem 1GB de RAM Você tendo O iPhone 5 Pra cima Acredito que você Já consiga jogar Já Verdade Ou compatíveis Similares Eu também Acho E na questão Só comentando Da diferença Do iOS Que ele é mais É que tem as versões 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 Android 1 Android 2 Android 5 Android 5 Android não sei das quantas O iOS Provavelmente tem as versões E tudo mais O ideal é sempre O pessoal Ter a versão Mais atualizada Até por questão De esquentar o celular E tudo mais Mas aqui nessa parte O iOS Ele é mais Tranquilo Provavelmente Ele vai rodar Com uma configuração Bem mais baixa Do que o do Android Sem dar gargalo Sem nada O Android Todo mundo usa Que ele é muito Bichado Mas enfim Gente Tem que lembrar É pra rodar um Desculpe Mas um único Aplicativo ali Ok Se quer rodar mais Só conta em risco E tudo mais Seu smartphone é seu Mas beleza O que eu acharia Ideal Assim Pra você rodar Tipo leve Lighting E tal Que nem eu falei Pega um celular Com uma bateria De 3000Ah Bluetooth Wi-Fi 4G Certo E o próprio Android ali A última versão E tudo mais E com GPS Geolocalização Tudo bonitinho Nos conformes Ali Acredito que não Vai dar gargalo E 4GB de memória RAM E 32GB de memória interna Ah mas é muito É que é assim gente Ideal Sabe tipo É Pra você não ter gargalo com ela Que você Ah não tô afim De ficar jogando só Pokémon Eu quero jogar outro jogo aqui E vou jogar outro jogo Mas que nem eu falei Não precisa Você sair comprando Celular Loucamente Sabe tipo Ah vou comprar Porque o Gudu falou Que o ideal é isso Não gente Vai ser um aplicativo leve Então não se preocupe Não fique que nem Uns malucos assim Tá Mas enfim Você quer jogar E transmitir pro Sei lá Ficar no celular ali É um pouquinho Mais indicado Você comprar O celular Um pouquinho mais robusto E de novo É A diferença do 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 Básico Assim que você vai rodar No médio Sei lá Testa aí Real Racing É Que a configuração médio Vê se dá gargalo Só joga ele Fecha os outros aplicativos Pessoal Vocês tem que aprender A fechar os outros aplicativos Sabe Pra não ficar Engasgando Travando Dando lag de vídeo E não precisa jogar No full também Sabe Que até a bateria Vai Vai pro saco Etc 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 Se você Quer ver Com base No ingress Certo Veja Veja o review Do ingress Com relação Ao uso De hardware Pessoal Acho que é muito Importante Porque é o que Seria mais O mais próximo Do pokémon Go Mesmo Do aplicativo Ou o próprio Candy Crush Ali Se você está jogando Ou o pokémon Shirtle Que né Você vai ver Que o aplicativo É leve Não pesa na memória Não precisa De tanto recurso Assim E é um investimento Que você não vai usar Muito Então Gente Relaxa Certo E acho que é isso Na parte do ideal E eu queria dar umas dicas Com referência A segurança A gente está chegando Muito tarde no vídeo As dicas de segurança Ficaram para o final É que assim É óbvio Que hoje Todo mundo Está sendo assaltado E estão querendo Só o celular Mas você pode Acabar escapando E falar Cara Tá ligado que eu não uso Tenta dar uma conversa Ou Fala no celular Porra cara Eu mandei vocês Matarem o cara Velho Por que que vocês Ainda estão 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 Defendendo ele Não sei o que Aí o bandido Fala Passa o celular O que que você quer Não está vendo Que eu estou mandando Matar o cara Você vem me atrapalhar Você quer morrer também Aí se o cara Não mostrar a arma Não mostra nada Você fala Cara Sai daqui Sabe Dá uma Tenta fazer um teatro Nem nada Ou Se você estiver Dando bobeira E dando Bandeja Para o ladrão Não justifica Eu Tenho raiva de ladrão Tenho raiva De assaltante Mas assim Andem com mais De duas pessoas Sempre dois vigiando E não Fiquem mostrando Em público Que você tem Um celular Galera Até o próprio Pingente Vai acabar Chamando muita Atenção De pessoas Que tiverem Ciente Falar Esse cara Estava com Um celular Porque ele tem O pingente É só Você fala Não Eu deixei O celular Em casa Eu só uso Pingente Por que Qual que é o problema Sabe Ah mas como que você tem Não Eu estou indo Ali Meu pai É da polícia Não sei o que Você quer ir lá Conversar com ele Mas assim É cada um É uma Só não fale isso Que o teu pai É da polícia Por favor Não Tranquilo É verdade É verdade Porque senão O bandido Já te dá um tiro Na sua cara Ou não Ultimamente tem vindo Muito Muito Cracudo Pessoa Passa o celular Só quero o celular Não quero o dinheiro Daí você fica Meio tipo Pô vai tomar Não com o celular Mas o importante É com o dinheiro Aí você fala Cara não tenho Sai daqui Entendeu Aí o cara Cheio de crack Fica querendo Encher o saco Aí você bate o pé E ameaça em cima dele Ele já foge Porque o cara Fica apavorado E tudo mais Mas gente Evitem os lugares Assim Fiquem em lugares Mais públicos Evitem sair De noite também Que provavelmente Vai ter Pokémon Fantasma Mais a noite Se isso aí Saiam com Sei lá Adultos Ou pessoas Que nem eu falei Tem muito filho aí De policial Pede pra ir junto Ser escoltado Sei lá Tomem cuidado galera Com referência a isso Porque todo mundo Ah vai ser assaltado Realmente Tem assalto Em todos os lugares Do mundo Todo mundo pode ser vítima A qualquer momento De bandido De ladrão Como que você vai sair Dessa situação Só você vai poder Argumentar ou não Entendeu Às vezes Você evita De dar um celular E o cara Não tinha nenhuma arma Mas as vezes Você leva um tiro Na perna Sabe O cara tá desesperado Etc Etc Mas assim É ir com vocês Pessoal A polícia Geralmente Tem uma taxa Muito inferior De pessoas Que reagem A assalto Então a margem De heroísmo É muito menor De pessoas Que acabam morrendo Tentando resistir A um assalto Então assim A pessoa viu Que você Tá com o celular Na mão É mais fácil A pessoa Te assaltar Te roubar O celular Porque ela Viu que você Tá com o equipamento Do que você Sei lá Só passando Sem nada No bolso Ou sem nenhum Pingente Amostra Ela não vai saber Se você tá com o celular Ou não Ela vai querer Vim te perguntar Vai falar Passa o celular Aí você Cara Que celular Tá maluco Nem uso Essa merda Odeio Quem usa celular O mundo Tá uma bosta Nesse negócio Todo mundo Que nem uns retardados Clicando assim E por aí vai Galera Acho que é isso A dica de segurança Não sei se eu tinha Mais alguma coisa Pra falar Se tem alguma coisa Mais ali Piero Quer dar um parecer Nessa parte técnica Ou não Não, não Acho que vai ser Simples assim mesmo Não vejo muita Complicação nisso Eu também não Até acabei Desistindo Acho que eu não sei Se eu vou acabar Desistindo De comprar o telefone Que eu queria Mas acho que é isso Só que esse meu Aqui é muito ruim Então pessoal É isso Se vocês gostaram Do vídeo Que ficou muito grande Mesmo Eu peço desculpa Mas eu resumi Lá no começo Rodou Real Racing No médio Tem Android Ou é um É um Iphone 2 Um Iphone 5 Um Iphone 4 Seu celular Não saia comprando celular Que nem um maluco Tá Então tem esses requisitos Aí De já Rodou Quem de crush Cara Pode ter certeza Que o Pokémon GO Vai rodar Mas não se esqueçam Tem que ter GPS O ideal É ter um 3G Pra conexão Bluetooth Pessoal Não se esqueçam Disso Vocês devem estar Deixa eu mostrar a imagem Aqui pra vocês Vocês devem estar vendo Aqui essa imagem Né 3G 4G Wi-Fi Bluetooth Android IOS E uma bateria bacana Pra você não ficar Né No meio do caminho Sem nada Assim Certo Então acho que é isso Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Né Nas suas redes sociais Twitter Etc 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 Não esqueça Não esqueça de Críticas Sugestões Aqui no meu perfil Do facebook Nos comentários Desse vídeo E também Pode ser Lá no meu perfil Do twitter Também Pessoal Mas E Acho que é isso Certo Um abraço Pra todo mundo Até o próximo vídeo E se alguém Vem me perguntar Se vai rodar No celular Tal Eu vou mandar O link Disso daqui Pra vocês Ou pra Aquela pessoa Que perguntar Tá do bom Piero Quer se despedir Da galera Acho que é isso Falou 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 Pessoal Só tome cuidado Aí no mundo É O mundo Não é easy Mod Né Cara Bom É isso Então galera E É isso